Música 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 مرحبا بكم الناس الكل في قناة ايمان زهرة المطبخ التونسي اصدقائي الفيديو هذي بش تكون اول فيديو نصورها معاكم في 2021 حبيت هكي نبدالكم فيديو اوريجينال شوية جديدة بالنسوالية وليكم زادة حتى على اليوتيوب صراحة ملقيت هاش هكي عندي تقريبا عشر ايام ونخمم فيها ونكمبس ونزيد وننقص في الوصفة حبيت نصورها معاكم وتأكدوا اذا لقيتوها الفيديو ونزلت غدوة راهي وصفة ناجحة مية في المية لاني بصراحة مزلت منيش عارف نتيجة كيفيش بش تكون وان شاء الله تكون حويجها كبهية وتستحق انكم اتجربوها الوصفة انتعنا لليوم اكيد تعرفوا اللي في العروسات التونسية فما ليحضر الكوسكسي الأحمر فما ليحضر الكوسكسي اللي ازعر بالفاكية فما زادة ليحضر الروس بالفاكية اليوم حبيت نعمل لكم كوسكسي ازعر متع عروسات اللي يجيب المكسرات بالفاكية وحبيت نزيد عليها كنوع من انواع الفاكية اللي نعرفوها ساعة في تونس ونطيبوها برشة في المولد حسنا بطبيعة ال recovering technique مكسرات القارس التونس بان اعضار جميلة eu vou te dar de forma mais bonita eu vou te dar de forma muito bonita você pode fazer isso vamos começar a curtir eu vou te dar de forma na descrição eu vou te dar de forma bonita eu vou te dar de forma eu escolhi a parte de um guleta eu escolhi o guleta 用 as consultas para Nolita A minha capacidade A mais da receita A melhor forma O crédito É o produto A pequeno O preço O produto A pequeno Vem com que você tenha Uma primeira vez É ajudando, E também vou mostrar como você disse, o açúcar é a melhoria de futebol, com você que eu falei, posso te mostrar uma coisa para você fazer uma coisa com a bainha, Eu tenho uma língua de futebol, mas não vou ficar em uma loja, Primeiro, eu tenho uma luta em uma loja em uma loja, para ficar em uma loja em uma loja, Então é para tentar fazer uma loja em uma loja em uma loja em um alfax. Eu tenho três corajadas de futebol, que eu vou fazer com o aluno, a segunda parte é a gogo qualificou a gogo eu tenho uma forma de louco que levante para as vendas mas atualizada na Instagram eu vou colocar essa gogo a gogo eu vou encontrar uns mais a gogo e eu vou colocar a gogo Você pode me levar um pouco de vizinho para que eu fosse um pouco mais prazer Mas a gente pode deixar o suficiente para o seu avion Mas vamos deixar ele nessa forma Como vocês sabem, está no seu avion Esse aqui Aqui eu fiz o quão vamos utilizar Para que eu fique a mais uma vez Para ficar fria Então vamos fazer a forma de fazer o nosso Vamos fazer a fazer o nosso Depois vamos fazer o nosso sabor E vamos dizer como vamos fazer Aqui vamos fazer a primeira coisa A primeira coisa, vamos colocar o nosso sabor O nosso sabor O nosso sabor Para que todos os ingredientes sejam bem-vindos. Não é só o que a gente vai fazer. Aqui tem a barca. Vamos dar uma espécie de frilha. Agora, a gente vai dar uma espécie de frilha. Vamos dar uma espécie de frilha. Vamos dar uma espécie de frilha. . 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 Aqui eu tenho só uma raça de legumes com um fogão de frio branco. O que é o nosso estômago? É o nosso corpo. O nosso corpo é muito bom. Talvez o nosso corpo que tenha saudável. A gente não vai ter saudável. Aqui na minha boca, eu vou colocar o colar. A gente vai colocar o colar e o colar. A gente vai colocar o colar que é bem, a gente vai colocar aqui. A gente vai colocar o colar. Não tem a gente que vai ter para o colar. . . . . . . . . Se inscreva no canal e inscreva no canal. o fogo Ajudando-se gelinha na couro. Ajudando-se gelinha pra fazer um salão. Se você quiser, é essa coisa dessa coisa, deixa eu dar dano para casa mesmo. Estamos fazendo um tchwamento frango alagas. E aí, vamos fazer com a t survey. Vamos convidá-la mais um salão. Luz. Eu vou fazer com 80 gr de smita. ParaITTem, vamos colocar a tílio. Quero-sear dente aqui. Give-se a tílio. o 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 Aqui podem maisar à feira, para fazer o brunch. Ok. Se desenvolvemos uma receita, o quão vai colocar na chique? Prazer, vai se Kentucky para fazer a pequenanaden em casa. Vou fazer o suficiente para quem fazia o quente. Vou fazer o quentei com a fima do corpo da kia. Para que você tenha um pouco mais de recomeça. Então é comprido a chique. Em uma hora que você quer ter ovosco. Para que você tenha entendido sobre a fima da fima. a mesma coisa aqui. eu vou colocar o que você gosta de falar. A partir da sua casa, pelo que você quer fazer, você vai achar que você vai achar sua receita. Qualquer coisa, mas a primeira vez que eu vou achar aqui. A primeira vez, eu vou achar sua receita. A gente vai achar que essa receita. A gente vai achar vocês como você vai achar aqui. Eu vou achar que vocês vão achar vocês. Vamos ver aqui. Aqui está a sua casa. . . . . . . . a segunda parte, eu fiz um pouco de 4 horas. Eu deixei um pouco de 50 minutos. Eu fiz um pouco de 50 minutos, eu fiz um pouco de 4 horas para fazer o que eu fiz um pouco de 4 horas. Então, para nós vamos fazer a nossa torcida, eu vou mostrar aqui o leitura e o leitura do que está . 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 Não percebeu assim. Mas você pode sentir que você está vendo. É algo muito mais difícil. É algo mais difícil. Eu não me lembro. Eu estou com o resígado. Eu estou com medo. É uma coisa que você está vendo. Especialmente, o que você está vendo. É isso que você está vendo. Ou não é? Mas é muito bom. Eu não estou com muito isso. Não vou agradecer. Eu agradeço vocês. Eu agradeço vocês para vocês. Sim. Eu vou te dar um bom ideia. Eu não sei se você não estivesse com aquela coisa. Eu fico com o meu trabalho. Como o que você pode fazer, como o que você pode fazer. Como a feca é, como a feca é. Como você pode fazer, como você pode fazer, como você pode fazer a feca. Eu percebi que o que você pode fazer, eu vou te fazer, eu vou te fazer, . 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 وع do vídeo da UNO. Pode ser um judejo que ele vai ver quem ele vai dar forma. Veja nossa impressão é. Meu Jorge, essa é a experiência que eu gostei. De uma experiência que eu gostei. E a ter essa experiência que eu gostei dela. É porque eu gostei dele. Para chegar ao Teller. Eu gostei do vídeo para fazer um judejo. E servei dela. Sia bem, eu gostei de fazer. E eu gostei da minha filha. Aqui é o próximo vídeo. Nós vamos mostrar a vocês 3 camadas com a camada que eu gosto de fazer aqui e como sabemos, é que é uma coisa muito boa e não é uma coisa muito que eu não sei para dar um vídeo com a camada de Tajin com a Instagram como você gostou de fazer aqui Fizinho que você gostou de beber, a beleza Eu gostei E aí? Obrigado. Aqui é o meu nome. Obrigado. Então, a minha filha é a primeira coisa que eu vou fazer. Vamos fazer isso. 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 Outra coisa. Vamos fazer isso. Nagta a primeira coisa. Vamos experimentar de esta vez e� em tela de cobrar. E aí, vamos lá, vamos lá. Nós vamos fazer uma entrega de sófas Mohandas e um pouco de espalha de então, depois vamos fazer uma entrega de espalha. E aqui vamos dar Bilocanado também. Aqui em casa nós iremos fazer o ódio de espalha, seguramente não podemos dar o saldo de espalha, que seja boa forma de espalha. E assim como se sabe, o caminho de espalha de espalha de espalha de espalha. Aqui é a segunda coisa para o trabalho. Que vocês acham que vocês gostem? Como vocês acham que vocês gostem do vídeo. Deixa eu gostar de vocês! Eu gostei disso! Por favor, vocês gostem da vida? E eu gostei! E essa é a com você! Como vocês gostaram? Eu gostei! Eu gostei! Eu gostei! Eu gostei! E eu gostei! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.